Olá mortais, hoje é o segundo vídeo do quadro Destrinchando Designs, hoje vou falar sobre o espinossauro de Jurassic Park 3 é acampamento jurássico, um dinossauro muito conhecido entre os fãs da franquia é odiado por alguns, por causa dele ter matado um T-Rex, o que gerou muita polêmica na época em que o filme foi lançado, mas existe aqueles fãs que adoraram esse dinossauro e torciam pra ele voltar. É ele voltou 30 anos depois em acampamento jurássico, ó que tenho pra falar do visual dele, o design é bem simples, baseado nas reconstruções dos anos 2000, resumindo, é um baryonyx com uma vela nas costas, mas antes se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos, e se não se inscreverem vão na sua casa pegar a sua alma. O formato da cabeça dele é baseado nas antigas reconstruções, sendo mais robusta e sem a presença da crista óssea no topo, tendo duas cristas semelhantes às do alossauro, é as sobrancelhas curtas, mas que ficaram pontiagudas em acampamento jurássico, Os dentes são cônicos, ó que um ponto positivo, porém são mais curvados do óculos do animal real, e eram alinhados, mas em acampamento jurássico os dentes dele estão mais tortos e falta alguns na mandíbula. Ele ganhou um espaço a mais na mandíbula, permitindo que ele tenha um ângulo de abertura maior que em Jurassic Park 3, esse espaço é bem visível tanto com a boca aberta quanto fechada. E tem as pupilas reptilianas que no espinossauro caíram bem já que ele se parece com os crocodilianos. O corpo é mais de teropo de terrestre, com algumas osteodermas nas costas é uma vela arredondada com alguns espinhos na cauda. A cor do animal é bem chamativa principalmente na vela, ó que gostei bastante com certeza é um dos dinossauros mais bonitos em questão de coloração, mas em acampamento jurássico a cor dele ficou mais apagada é a vela ficou mais escura. Isso deve ao fato da idade avançada ou porque a série errou nas cores do dinossauro, ó que ocorre bastante no decorrer da série. Os braços do dinossauro são compridos, ó que é correto, mas as mãos estão na posição incorreta. Ó que não é de se espantar, já que se pensava que os dinossauros podiam prunar as mãos, mas em acampamento jurássico as mãos estão da mesma forma, nem pra ter dado uma arrumada neles como fizeram com a Rex em domínio. Sério, até o brinquedo da Mattel tem mãos mais corretas, nas mãos ele tem 3 dedos, um de cada tamanho com uma garra maior em cada, mas em acampamento jurássico os dedos estão mais alongados e são do mesmo tamanho, e não tem mais a garra maior. Agora por qual necessidade tiraram a garra eu não sei. As pernas são compridas típicas de outros terópodes da Ingem, nelas eu não tenho ó que reclamar. O design é bom para os padrões de Jurassic Park, o visual é simples, mas ao mesmo tempo funciona muito bem na franquia, ao contrário de certos dinossauros por aí. Podiam ter mantido a cor original do espinossauro, não que a nova seja ruim, mas acho a antiga mais bonita. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram deixem o like e se inscrevam no canal se quiserem mais vídeos desse quadro. E se não quiser ter sua alma roubada. Valeu, falou e fui.